Olá, meus amigos! Sejam muito bem-vindos ao canal Língua Pátria. Eu me chamo Diego Abreu e é sempre uma alegria muito grande estar aqui com vocês no meu canal. Na semana passada a gente iniciou aqui no canal uma nova série em que a gente vai tratar sobre aquilo que eu denominei de ancapo-identitarismo, se referindo naturalmente ao anarco-capitalismo, os assim chamados ancapes, e ao identitarismo, os assim chamados identitários. E no primeiro vídeo dessa série a gente abordou algumas questões mais introdutórias, a gente falou fundamentalmente do que se trata no final das contas o anarco-capitalismo, do que se trata o identitarismo, por que que no final das contas eles são dois braços de um mesmo instrumento político, por que que eles são instrumentalizados, eles são operacionalizados pelo financismo transnacional e, fundamentalmente, por que eles são a grande ameaça que assombra o panorama político brasileiro contemporâneo. Neste vídeo a gente vai dar prosseguimento a esse nosso estudo, a essa nossa investigação a respeito desses dois braços, dessas duas cabeças da mesma hidra da mesma besta, que é o ancapo-identitarismo, essa mistura, essa falsa oposição entre identitarismo e ancapismo. Para tanto, a gente agora vai olhar com um pouco mais de atenção, um pouco mais de minúcia, para a forma como essas duas ideologias que são, no final das contas, entrelaçadas, são dois braços de um mesmo aparelho político, como que essas duas ideologias, elas penetram e elas atravessam todo o ecossistema político brasileiro. Então, a gente já falou disso de uma maneira mais superficial no vídeo anterior e aqui agora a gente vai colocar, de fato, a mão na lama, a mão no lodo, a gente vai entrar, de fato, no terreno político, observando como que os agentes políticos brasileiros eles se dobram, eles se subalternizam a esse binômio ideológico, por assim dizer, essas duas ideologias que vão no mesmo sentido político. Contudo, antes da gente entrar nessa conversa, você já sabe, é o momento que eu fico aqui fazendo a passagem de chapéu que eu peço a vocês aqui nesse nosso protocolo para que vocês curtam o vídeo, deem aí o like de vocês, para que vocês também compartilhem esse vídeo, e se não forem inscritos aqui no canal, que vocês também considerem se inscrever. Esse pequeno trabalho que vocês têm, de compartilhar um vídeo, de mandar para alguém uma coisa pequena, que não custa absolutamente nada, mas que ajuda bastante para a gente chegar para outras pessoas, para que o nosso conteúdo, ele seja mais abrangente e que a gente consiga fazer uma espécie de uma guerra de guerrilha ideológica aqui contra essas forças políticas, essas forças ideológicas, que têm o objetivo fundamental de destruir a nossa sociedade, de destruir o nosso país. Pois bem, como eu falei para vocês no nosso primeiro vídeo daqui da série, tanto o ancapismo, o ultraliberalismo de direita, quanto o identitarismo, o ultraliberalismo de esquerda, eles servem ao mesmíssimo senhor, que é aquilo que eu gosto de chamar de financismo transnacional. Algumas pessoas chamam de imperialismo, outras pessoas chamam de globalismo, eu acho que essas duas palavras, além de elas serem já muito contaminadas por uma carga ideológica, elas também têm o problema de não determinarem, de não precisarem de uma maneira mais clara, de fato, do que se trata esse grupo político que opera o identitarismo e o ancapismo. Contudo, seria uma grande inocência da nossa parte se a gente acreditasse que apenas o financismo transnacional detém poder dentro do Estado e do panorama político brasileiro. Afinal de contas, se esta fosse a verdade, o Brasil, como uma nação, pelo menos da forma como a gente conhece, não existiria mais, porque é óbvio que o financismo transnacional não tem interesse nenhum na existência de nações grandes, poderosas, capazes de, em algum momento no futuro, enfrentar essa força política, enfrentá-los. Então é óbvio que caso eles tivessem, de fato, o poder para destruir, fragmentar, acabar com o Brasil, transformar o Brasil em 50 republiquetas aos moldes da América Central, eles o fariam. Mas não o fazem por quê? Porque existem forças políticas que são orgânicas ao país. Isso não quer dizer, naturalmente, que essas forças políticas sejam perfeitas, que elas sejam boazinhas, que elas sejam missionárias em defesa da nação. É evidente que não se trata disso. Mas são forças políticas que detêm interesses, que são vinculados de uma maneira mais orgânica e mais substantiva à existência do Brasil como nação. Esses interesses podem ser interesses mais paroquiais, mais vinculados a uma determinada região, ou interesses mais abrangentes, que aí sim tenham um caráter mais holístico em relação a todo o país. Independente da forma como a gente considera esses interesses, é fato que existem aqui no Brasil aquilo que a gente poderia caracterizar como oligarquias. E a existência dessas oligarquias serve como uma espécie de um contrapeso, um contrapeso, perdão, um contrapeso à ação política do financismo transnacional. Então, em face desse quadro que a gente tem, a gente pode, através de um mapeamento do panorama do sistema político brasileiro, estabelecer três categorias de penetração e de vinculação dos agentes políticos brasileiros com o financismo transnacional. A gente pode dizer que existe, num primeiro plano, um conjunto de forças, de partidos, de agentes, de correntes políticas que têm uma penetração superficial do financismo transnacional, que chegam, de fato, a ser penetradas, e essa penetração é, fundamentalmente, uma penetração indireta. Então, a vinculação dessas forças políticas com o financismo transnacional é uma vinculação mais indireta e mais débil. Num segundo plano, a gente tem grupos, correntes, agentes, forças políticas que têm uma penetração mais profunda das garras do financismo transnacional e essa penetração se dá de uma maneira muito mais orgânica, com quadros que já são muito mais vinculados aos interesses e ao aparato de influência política que é detido pelo financismo transnacional. E a gente tem um terceiro plano de subalternidade, digamos assim, da política nacional ao financismo transnacional, a cleptocracia transnacional, que são aqueles quadros que, de fato, eles representam, eles são operadores, são agentes estrito senso do financismo transnacional, são empregados, por assim dizer. Então, aqui não é uma questão mais de cooptação, não é mais uma questão de penetração, mas é simplesmente uma questão de um determinado agente político ou de um determinado grupo político servir de uma maneira completamente orgânica, ser um funcionário do financismo transnacional. Então, aqui a gente vai analisar o sistema político, na sua interrelação e na sua subalternidade ao financismo transnacional à luz dessas três categorias. Vai ser uma visão gradativa do que, de fato, é a penetração do ancapo-identitarismo, dessa ideologia do financismo transnacional na nossa política. Então, vamos começar lá de baixo, vamos começar do primeiro plano. Como eu já falei, aqui no Brasil a gente tem uma infinidade de grupos políticos que detêm algum tipo de força, detêm algum tipo de capacidade de influenciar os ditames e a direção da política nacional. A esses grupos, essas forças, essas correntes econômicas, a gente dá o nome de oligarquias. São as oligarquias locais e as oligarquias que têm uma extração nacional. Pois bem, existe um grupo político, e aqui eu estou falando da representação política, de políticos profissionais, de fato, que é responsável por fazer a representação política dessas oligarquias locais, regionais e nacionais. A esse grupo, via de regra, a grande mídia, de uma maneira naturalmente pejorativa, porque a grande mídia no Brasil, especialmente a Rede Globo e os grandes jornais, os jornais de porte nacional no nosso país, eles têm uma vinculação que é absolutamente orgânica. Eles são, na verdade, instrumentos do financismo transnacional. Então, eles chamam essa representação política das oligarquias nacionais de centrão. Ora, o centrão nada mais é do que essa suposta massa amorfa de deputados, que, no final das contas, comanda o Congresso Nacional, especialmente a Câmara dos Deputados, e que tem uma vinculação com esses grupos de poder regionais, esses grupos de poder que estão sediados aqui no país e que fazem um jogo fisiológico. Esse termo fisiológico é utilizado como uma espécie de um antônimo da palavra ideológico, enquanto você teria políticos que defenderiam ideias, doutrinas, enfim, visões de mundo, ideologias, você teria políticos que seriam políticos profissionais e fariam um jogo de representação com certas forças de poder, que seria um jogo mais orgânico. Como é que esse jogo funciona? Ora, todas as oligarquias locais no país têm seus concorrentes. Então, se você for em qualquer cidade do interior, mesmo nas capitais, você tem essas oligarquias presentes também nas capitais, você vai observar que existe ali uma certa concorrência, existe uma certa disputa. E para que a oligarquia dominante consiga se manter vitoriosa, ela consiga monopolizar o seu naco de poder, é fundamental que ela enderece, ainda que de uma maneira insuficiente, questões que são questões importantes para a sua base, digamos assim, para os... Passa na moto aí, olha que maravilha. Para a sua base, para os cidadãos ali que em alguma medida estão debaixo da sua redoma de poder. Então é preciso fazer ali uma obra de infraestrutura, é preciso garantir ali condições mínimas para que haja certos serviços públicos, escolas, hospitais ali, alguma estrada para poder viabilizar a logística naquela localidade. Então eles precisam, em alguma medida, viabilizar que haja ali o atendimento, o endereçamento de questões que são questões caras àquela comunidade. E para tanto, qual é o jogo que é jogado no Congresso Nacional? Você tem esses deputados que ficam disputando o orçamento federal para poder levar NACUS, uma parte substantiva desse orçamento, para a sua região e entregar esse dinheiro na mão dessas oligarquias locais para poder, em primeiro lugar, viabilizar que essas oligarquias mantenham o seu poder, eventualmente tirar uma parte ali através da corrupção para poder viabilizar algum tipo de campanha política e tal. Enfim, essa parte dessa corrupção orgânica, esse modelo democrático torto que a gente tem. E também, eventualmente, realizar alguma obra e, aí sim, realizar uma obra que seja importante para a população. Então, por exemplo, eu aqui na cidade onde eu moro, recentemente foi feita uma obra de grande porte para poder fazer o asfaltamento e toda a parte logística também, que é decorrente do asfaltamento, fazer manilhamento, assoreamento de rio, esse tipo de coisa, de uma estrada, e uma estrada importante, que era uma estrada de terra, que agora ela está asfaltadinha, bonitinha. Ora, a gente pode, eventualmente, sondar, ponderar a possibilidade de que tenha havido algum tipo de corrupção, de que a negociação para poder trazer essa verba para a cidade talvez não tenha sido a coisa mais republicana do universo, mas a realidade é que a obra foi feita e é uma obra que beneficia a população da minha cidade aqui de uma maneira absolutamente formidável. Eu mesmo tinha um trajeto que eu fazia aqui muito frequentemente, que era para ir para a casa da minha sogra, que eu demorava em torno de uma hora e meia indo de carro, porque tinha que dar uma volta desgraçada, e agora, com o asfaltamento dessa estrada, eu tenho a possibilidade de fazer essa viagem em dez minutos, até menos, às vezes, dependendo do trânsito que tiver. Então, assim, é evidente que há um benefício para a comunidade a partir desse jogo. É óbvio que há muitos problemas, talvez um dos mais importantes deles seja a corrupção, mas existe um benefício. E esse grupo político, especialmente no Congresso, nos governos municipais e estaduais que representam essas oligarquias, eles naturalmente têm a sua lealdade primordial vinculada a essa aristocracia local, essa aristocracia que é sediada dentro do país, portanto, tem os seus interesses umbilicalmente vinculados aos interesses do país. ainda que, na grande maioria dos casos, essas oligarquias não tenham uma visão nacional, então, obras de natureza supra-regional, por assim dizer, que transcendam a sua redoma, o seu território de poder específico, não passam ali pelo horizonte de interesses dessas oligarquias, essas obras, que são obras de natureza regional, de natureza local, elas têm um impacto positivo na vida das pessoas, na vida dos brasileiros. E esses grupos políticos, eles representam essas oligarquias. Contudo, apesar da lealdade desses grupos políticos, ela estar vinculada com essa aristocracia local, também seria um erro imaginar que não existe uma penetração do financismo transnacional e das suas armas, das suas armas de pressão, das suas armas de chantagem, das suas armas políticas, das suas armas ideológicas, e, naturalmente, do ancapismo e identitarismo, seria um erro achar que não existe uma penetração do financismo nessas forças. Em primeiro lugar, isso que a gente chama de centrão, na verdade, na grande maioria dos casos, não chega a representar uma unidade. Por quê? Se há, de fato, momentos em que o centrão, ele atua politicamente de uma maneira alinhada e convergente, como aconteceu recentemente no caso da votação na Câmara dos Deputados do chamado marco temporal, em que o centrão votou de maneira predominante a favor do marco temporal, que foi um voto absolutamente correto, inquestionável, você tem uma série de outras agendas em que existe uma fragmentação de interesses no assim chamado centrão. Então, eles não funcionam como um bloco unitário, como um monolito. Então, se você for pegar, por exemplo, a questão de ONG na Amazônia, você tem setores do centrão que, de fato, têm interesse em coibir a presença das ONGs na Amazônia. Setores mais vinculados aos estados e municípios na região norte do Brasil, por exemplo, ou então setores mais vinculados ao agronegócio. Então, você tem grupos ali, facções, corrílios dentro do centrão que, de fato, têm esse interesse. Contudo, você tem setores, por exemplo, vinculados à indústria, setores vinculados a certas carreiras do funcionalismo público que não têm nenhum tipo de interesse em lutar por essa questão. em alguns momentos, em determinadas situações, podem até, inclusive, ver nesse tipo de agenda uma possibilidade de se cacifar politicamente, possibilidade de angariar um capital político maior, porque, a partir do momento que você se apresenta como defensor desse tipo de agenda, que é laureada pelo financismo transnacional, você tende também a ganhar confete, a ganhar prestígio, a ganhar visibilidade, por aí vai. Além disso, existe uma interface de interesses comuns entre as oligarquias locais e as oligarquias transnacionais. A gente não pode olhar a política nessa maneira binária, de amigo e inimigo. Existem ali pontos de harmonização, pontos de conciliação. Por exemplo, em torno de grande parte dessa agenda econômica liberal, você tem uma convergência que é quase absoluta. Você tem uma disputa, que é uma disputa, no final das contas, pelo espólio, quem vai ser o grupo que mais vai conseguir abocanhar partes substantivas do espólio, por exemplo, de uma empresa pública que vai ser privatizada. E é justamente por conta dessa convergência de interesses que essa agenda liberal é tocada aqui no Brasil de vento em popa. Ela é tocada aqui no Brasil sem qualquer tipo de embargo, sem qualquer tipo de peia. Além disso, você tem também uma penetração, e aqui é mais, obviamente, no âmbito ideológico, uma penetração das ideias que são defendidas, que são advogadas pelo financismo transnacional através dessas duas correntes mais importantes que expõem o seu pensamento, que é o ultraliberalismo de direita e de esquerda, a saber, o ancapismo e o identitarismo. Então, você tem muitas pessoas que foram educadas numa escola em que aquilo que foi ensinado, por exemplo, como história do Brasil era ou uma versão ancapia ou uma versão identitária da história do Brasil. Você tem muita gente que foi para uma universidade, muitas vezes no exterior, e voltou de lá com uma cabeça moldada, ou pelo identitarismo, ou pelo ancapismo, ou por uma espécie de uma mistura das duas coisas. Você tem esse fenômeno estilo Tabatamaral, que é um fenômeno que foi uma pessoa que estudou lá em Harvard, que o Ciro Gomes adora, inclusive, que voltou para o Brasil com uma cabeça que é uma cabeça aparentemente esquizofrênica, porque ela, em grande medida, ela encampa elementos tanto do identitarismo quanto do ancapismo, mas que é uma coisa absolutamente coerente quando a gente entende essas duas ideologias como dois braços ali de uma mesma besta. Duas pernas de uma mesma pinça. Então, a gente tem essa primeira camada da subalternidade do ecossistema político brasileiro ao financismo transnacional, que são esses políticos do chamado centrão. E uma coisa interessante, aqui só para a gente terminar essa primeira parte aqui da nossa análise, do nosso estudo, é o seguinte, não é à toa que esses políticos do centrão são aqueles que mais sofrem perseguição e mais são atacados pelas instituições que são controladas de maneira hegemônica pelo financismo transnacional. Então, quando você pensa, por exemplo, essa novelização do combate à corrupção que a gente observa todo santo dia, aí na grande mídia, no jornal nacional, nessas revistas, tipo revista Veja, nos grandes jornais de circulação nacional no país, via de regra, os grupos políticos, ou então os agentes políticos que são atacados, que são perseguidos ou que são denunciados por esse tipo de matéria, eles são oriundos do assim chamado centrão. Será mesmo que não existe nenhum tipo de corrupção, por exemplo, no Partido Novo, que talvez seja o grande representante, a gente vai falar bastante dele um pouquinho mais adiante, o grande representante do financismo transnacional de direita no Brasil, por que nunca foi feita nenhuma investigação a respeito de corrupção, por exemplo, no PSOL, aqui no Rio de Janeiro, que é onde eu resido, já é a coisa mais comum você encontrar, por exemplo, em sede de ONGs, lá, recentemente isso aconteceu, saiu uma notícia, que foi encontrada, eu acho que, sete ou oito fuzis dentro da sede de uma ONG, em uma favela, uma ONG que era controlada por uma pessoa vinculada a certos partidos de esquerda, a gente sabe que existe um grande atrelamento, existe uma grande imbricação entre ONGs e esses partidos de esquerda, por que nunca foi realizada nenhuma matéria investigativa, por que nunca foi realizada nenhuma investigação da Polícia Federal, do Ministério Público, nesses setores da política nacional? Então, assim, é evidente que, por um lado, é importante que haja, de fato, um combate à corrupção, a gente também não pode romantizar esse tipo de mal feito, mas a gente também não pode ser idiota, ainda não pode ser inocente. É óbvio que o combate à corrupção no Brasil, ele não é pelo objetivo que deveria ser, ele não acontece com o objetivo de mitigar esse problema crônico da nossa democracia torta, que é a corrupção, mas ele acontece com o objetivo de perseguir determinados grupos políticos. Um exemplo muito claro disso foi essa investigação que foi, inclusive, veiculada numa matéria no último domingo, no Fantástico, sobre desvio de recursos para, se eu não estou enganado, era uma coisa relacionada com robótica em escolas do interior das Alagoas. Alguém acha, em sã consciência, que a Globo, ou então, que os grupos políticos, as forças transnacionais que controlam essas instituições responsáveis por essas investigações no Brasil, alguém acha, em sã consciência, que eles estão preocupados com robótica no interior das Alagoas? Alguém acha que eles estão preocupados com as crianças do interior das Alagoas? Só a pessoa sendo completamente alienada, só vivendo fora da realidade para pensar uma coisa desse tipo. Obviamente, eles estão utilizando isso como uma forma de pressionar, de estrangular, nesse caso específico, o Arthur Lira e seu grupo político pelo fato de ter havido um momento de enfrentamento das oligarquias brasileiras com o financismo transnacional no caso da votação do assim chamado marco temporal. Então, essa é a primeira camada de subalternidade que a gente tem no ecossistema político brasileiro, as nossas oligarquias. A segunda camada de subalternidade em que você tem políticos que têm uma vinculação muito orgânica, muito aprofundada com o financismo transnacional, apesar de não serem, de fato, agentes exclusivos do financismo transnacional, apesar de não serem operadores do financismo transnacional, apesar da sua lealdade não ser absoluta ao financismo transnacional, são os grupos políticos que rodeiam esses dois grandes movimentos nacionais que existem no país, que também se comportam nessa mesma dinâmica de falsa polarização, que são o lulismo e o bolsonarismo. Então, eles representam essa segunda camada de subalternidade da nossa política ao financismo transnacional de penetração do ancapo identitarismo. Por lulismo, eu entendo, naturalmente, os setores predominantes do PT e esse conjunto de partidos de esquerda, de centro-esquerda, de grupos dentro desses partidos, que se colocam como satélites do PT. Então, grupos dentro do PCdoB, grupos dentro até do próprio PSOL, grupos dentro do PDT, inclusive, mesmo com o PDT tendo um candidato à presidência da República que militaram de uma forma muito aberta em prol da candidatura e da eleição do presidente Lula. E, no que diz respeito ao bolsonarismo, a gente tem uma situação que é uma situação muito parecida. Você tem o bolsonarismo, você tem um grupo de pessoas ali que funcionam como satélite deles e que estão em partidos que são partidos que não têm nenhum tipo de expressão ideológica, tipo Avante, tipo PP, EPL, Podemos, esse tipo de coisa. republicanos e tal. Então, você tem, na verdade, um movimento político que vai angariando, vai funcionando como se fosse um imã e vai angariando essas limalhas de agentes e de correntes políticas e forma, de fato, uma onda, forma de fato um bloco. Ora, se você for observar e analisar de uma maneira objetiva, sem paixões, sem estar apaixonado, a gente consegue observar que grande parte desses setores que estão integrados ao lulismo, ao petismo e ao bolsonarismo, na verdade, eles são oriundos do assim chamado centrão, ou seja, eles servem a forças oligárquicas regionais. Dentro do PT, um exemplo absolutamente diáfono, claríssimo, disso, é uma parte significativa do PT do Nordeste, que inclusive já foi de outros partidos e que tem uma vinculação orgânica com as oligarquias regionais que comandam a política nordestina. Isso é uma coisa que muita gente não entende, vou fazer até um parênteses aqui. Muita gente não consegue entender, muita gente não entende por que aconteceu essa quase translação eleitoral no Nordeste brasileiro de até duas décadas atrás você ter uma hegemonia quase que absoluta desses partidos chamados de direita, tipo o PFL, PMDB, que seria uma centro-direita e tal, e hoje em dia a hegemonia lá ser desses partidos de esquerda tipo PT, PDT e PSB. Ora, o que aconteceu foi, na verdade, um remanejamento pragmático da posição eleitoral das oligarquias que controlam a política nordestina e que tem uma força absolutamente exorbitante no Nordeste brasileiro. Então a cabeça da população continua basicamente a mesma. continua votando como todo brasileiro fundamentalmente vota. A maioria dos brasileiros vota pensando ali eventualmente em eleger um deputado e o cara trazer algum benefício para ele ou então eventualmente fazer uma obra na cidade dele, ajudar com alguma coisa. Então essa é a forma como os brasileiros votam. E quando vai votar para presidente pensar no cara que eventualmente vai ajudar em alguma coisa, vai dar emprego, vai melhorar a economia. Enfim, essa é a cabeça com a qual todos os brasileiros fundamentalmente votam. O que acontece é que a política na região nordeste do Brasil, isso também não é uma exclusividade do Nordeste, mas lá isso se torna mais grave. Por quê? Porque as oligarquias locais têm muito mais força, porque é uma economia menos desenvolvida. Então a política na região nordeste do Brasil é muito definida pelo jogo que é adotado por essas oligarquias. eu morei muitos anos em estados do Nordeste e lá você presencia esse tipo de coisa. Por exemplo, uma das cidades em que eu morei que é a cidade de Codó, no Maranhão, a cidade do interior do Maranhão, lá em Codó basicamente você só tinha duas fontes de emprego. Você tinha os empregos públicos na prefeitura, no governo do estado e tal, que a grande maioria deles não eram de carreira, mas era aquele tipo de emprego que quando muda o prefeito muda todo mundo, a equipe do hospital. E a outra parte era ali no comércio, no setor privado, que era controlado basicamente por uma pessoa. Não é que era um grupo de empresários, não, era um cara, era um cidadão que era dono de tudo e que o filho dele era o prefeito da cidade. Então você tem um domínio que é um domínio quase que absoluto. Então uma pessoa, por exemplo, que venha a se indispor com esse oligarca, a pessoa não vai conseguir emprego, simples assim. A pessoa não vai conseguir emprego nem no setor público e nem vai conseguir emprego no setor privado, naturalmente. Então é por conta disso que existe essa força tão grande, então naturalmente a partir do momento que essas oligarquias elas fechem questão com o projeto de poder que é encabeçado pelo Lula, isso aconteceu durante a primeira década aqui do novo milênio, dos anos 2000, então naturalmente elas também vão mudar completamente o panorama eleitoral daquela região. agora a cabeça da população ela continua a mesma coisa, seguindo, obviamente, como acontece também aqui no Rio de Janeiro onde eu moro, aqui a cidade onde eu moro também tem seus donos e quem for o escolhido desses donos, desses oligarcas para ser, por exemplo, o presidente da república ou governador, é quase garantido que a população local vá votar nessa pessoa. Então, só fechando esse parênteses aqui para a gente poder entender. Então, esses grupos que compõem o lulismo e o bolsonarismo, eles são oriundos do centrão, porém, a partir do momento que eles querem ganhar um porte, uma altura nacional, que eles querem ganhar força suficiente a ponto de disputar o cargo de liderança do país, naturalmente eles precisam angariar o máximo de apoio possível. E como existe uma disputa ferrenha, existe um certo equilíbrio, que é um equilíbrio também em alguma medida artificial, produzido pela manipulação política do financismo transnacional, para essa capacidade que eles têm de ir moldando o panorama político a partir do controle das instituições, do TSE, da Polícia Federal, enfim. Então, a partir disso, se torna necessário que esses candidatos, esses projetos de poder que querem ser projetos nacionais, querem governar o país, se torna necessário que eles busquem algum tipo de acordo para conseguir angariar o financismo transnacional, que é o grande fiel da balança de qualquer eleição aqui no nosso país. Então, por exemplo, no caso do governo Bolsonaro, o governo Bolsonaro, obviamente, que na eleição de 2018, o Bolsonaro não era o candidato ideal, não era o candidato favorito do financismo transnacional. Contudo, conforme a eleição foi se aproximando e a campanha foi andando, percebeu-se que o Bolsonaro talvez fosse o candidato que mais pudesse abrir ali possibilidades para que o financismo conseguisse angariar ali questões estratégicas para eles, então houve um apoio tácito ao bolsonarismo. E como um pagamento esse apoio, o Bolsonaro teve que ceder que grande parte do seu corpo ministerial fosse composto por pessoas que pertencem, que tem uma lealdade absolutamente inquestionável, que tem uma vinculação orgânica com o financismo transnacional, como foi o caso, por exemplo, do Paulo Guedes, como foi o caso, por exemplo, daquele Abraham Weintraub, isso aqui só para pegar os exemplos mais caricatos, os exemplos mais óbvios. E você tinha dentro do governo Bolsonaro ali uma cisão muito evidente, você tinha grupos políticos ali dentro que eles tinham uma vinculação com questões da realidade nacional, então você pega aquela ministra lá da agricultura, da Tereza Cristina, ela é uma pessoa liberal, ela tem uma cabeça liberal, mas em nenhum momento ela cogitou, por exemplo, encerrar esse subsídio que existe de crédito para o setor agrário no Brasil, apesar dela ser liberal. Por quê? Porque, obviamente, como ela tem uma vinculação com esse setor real da economia, ela não pode adotar uma postura ideologicamente jacobina, ser guiada apenas por uma espécie de um fanatismo ideológico. Já pessoas como Paulo Guedes, pessoas como Abraham Weintraub, pessoas como aquele cidadão que eu prefiro nem falar o nome dele, que foi colocado na posição de chanceler do Brasil, aquele Olavete maluco, enfim, essas pessoas, elas não têm esse tipo de compromisso porque são teleguiadas justamente dessas oligarquias transnacionais. No caso do governo Lula está acontecendo exatamente a mesmíssima coisa, o mesmíssimo fenômeno. O que a gente observa é o seguinte, no governo Lula você teve ali a intrusão, a inclusão de uma série de ministros que não tem nenhum tipo de vinculação com nenhum grupo político no país. Você pega, por exemplo, essa ministra dos chamados povos onguinários, que é a forma como eu gosto de me referir a esse ministério dela, a Sônia Tabajara, Guajajara, e a dona Marina Silva. Tamanha é a alienação dessas cidadãs em relação à realidade brasileira que, para que elas pudessem se eleger, elas tiveram que se eleger no grande centro cosmopolita do país, tiveram que ir para São Paulo. Por que a Marina Silva não discutiu a eleição pelo Acre? Por que a dona Sônia Guajajara não disputou a eleição, já que ela queria representar os Guajajaras? Por que ela não disputou essa eleição pelo Maranhão, que é a terra dos Guajajaras? Por que ela fez campanha lá em Barra do Corra, em Marajá do Sena? Por que ela foi se eleger para São Paulo? Porque ela não tem nenhuma vinculação com esses grupos, ela utiliza esse nome como uma grife, ela é uma cosplay de representante daquele povo. Então, o que a gente observa no governo Lula também é acontecendo a mesma coisa. Você tem alguns ministros, você tem alguns setores dentro do governo que tem uma vinculação real com a política real do país, tem uma vinculação real com grupos de poder, com grupos econômicos, com setores da sociedade, e você tem esse enxerto dentro do governo, esse cavalo de Troia dentro do governo que age de uma maneira teleguiada com o financismo transnacional, com os seus agentes aqui dentro do país. a dona Sônia Guajajara, por exemplo, ela frequenta muito mais a embaixada da Noruega, a embaixada dos Estados Unidos, do que frequenta, por exemplo, algum setor, mesmo dos indígenas, que ela supostamente deveria representar. E, finalmente, acima dessa segunda camada de penetração do financismo transnacional, que são esses setores aí do centrão que, para poder se viabilizar politicamente, eles se dobram, eles se ajoelham, eles beijam a mão, da aristocracia transnacional, a gente tem aqueles que são, de fato, os operadores, os operadores do financismo transnacional, que estão naturalmente espalhados por diferentes partidos, mas que têm, talvez, as suas sedes mais importantes no setor da esquerda, no PSOL, que talvez seja o grande celeiro do identitarismo nacional, mas que também são muito bem representados em outros partidos, como o PCdoB, como o próprio PT, como o PDT, até em outros partidos que não são necessariamente de esquerda, lá como o PMDB, como o PSDB, e por aí vai, e você tem dentro da ala direita, digamos assim, do braço destro dessa besta de duas cabeças, você tem o Partido Novo também sendo o grande celeiro, a grande sede, a grande fortaleza do ancapismo nacional. E aí, obviamente, a gente consegue perceber muito claramente quais são os quadros, quais são os agentes que são, de fato, funcionários, operadores do financismo transnacional, em primeiro lugar, porque eles aderem de uma maneira absolutamente radical e inquestionável a esses grandes dogmas do financismo transnacional, essas grandes doutrinas ideológicas que são o ancapismo do lado da direita e o identitarismo do lado da esquerda. Então, esses discursos ideológicos, eles aparecem de uma maneira radicalizada nas bocas desses agentes, desses operadores do financismo transnacional. Então, o camarada não está preocupado se, por exemplo, se você vai para fazer uma demarcação de terra indígena, se você vai destruir a economia brasileira, o cara não está preocupado se você vai criar um conflito entre grupos, ele não está preocupado se vai ter guerra civil no país, ele não está preocupado se uma parte do país vai pegar em arma contra outra parte, ele não está preocupado com nada disso, ele está preocupado só em defender essa agenda, por quê? Porque é isso que é imposto a ele pelo financismo transnacional e ele, para poder levar para casa o seu dinheirinho, ele como um político profissional que é vinculado de maneira orgânica a essas potestades, ele se dobra e faz esse serviço sujo. A mesma coisa funciona também com esses ANCAPs aí que estão nesses chamados movimentos e tal, no MBL, alguns nesse tal de Renova BR e tal, que estão todos sediados lá no Novo, também defendem privatização generalizada, se tem alguns casos aí mais obtusos em que o cara defende até privatização da polícia, privatização do exército, ele não está preocupado se amanhã ou depois o Brasil vai ser invadido, ele não está preocupado se amanhã ou depois sem polícia vão entrar na sua casa e vão roubar tudo, se os bandidos aqui da localidade vão terminar de tomar conta de tudo, se vão botar uma barricada ali na Ponte Rio Niterói, o cara não está preocupado com isso, ele está preocupado simplesmente em defender a agenda que é imposta para ele, ele como um bom funcionário, um funcionário obediente, disciplinado, ele defende a essa agenda. Uma outra forma também como a gente consegue identificar esse sujeito de uma maneira muito clara é pelo fato de que eles parecem que são criados meio que dentro de um molde, eles todos têm uma personalidade que é uma personalidade absolutamente artificial e uniformizada, obviamente vinculada às diretrizes de cada uma dessas bandas desse mesmo monstro, então se você for pegar o pessoal que atua dentro do identitarismo, na redoma identitária, via de regra são pessoas que elas surgem como verdadeiras representações arquétipicas de cada um desses grupos identitários, então é aquela pessoa que vai fantasiada de índio para um supermercado, a pessoa está no centro de São Paulo, mas ela está toda fantasiada de pele vermelha americana, você tem uma infinidade de outros grupos identitários e a pessoa ela se personifica, ela se veste daquela forma, ela agrava, radicaliza todos os traços que ela tem para poder entrar dentro daquele moldezinho bonitinho. E dentro do ancapismo você tem a mesma coisa, a grande maioria dessa galera que faz parte desses movimentos aí, MBL, as figuras de proa, obviamente, MBL, Renova BR, não sei o que, que fazem parte do Partido Novo, você vê que no discurso, você vê que no tipo, na própria forma de falar, nas ideias defendidas, parece que eles passaram por um curso, com certeza eles passaram, eu estou falando parece porque eu não tenho as informações internas para saber de fato qual que é o curso, mas a impressão que nos dá é que eles passaram por um curso de formação, eles entraram lá numa espécie de uma cúpula e aí dentro dessa cúpula eles ficaram lá três meses sendo lobotomizados e saiu de lá um camaradinha que se veste, todos eles se vestem da mesma forma, todos eles falam do mesmo jeito, todos eles defendem as mesmas ideias, tem a mesma cara, tem o mesmo tipo de voz, falam da mesma forma, então é uma espécie de um fordismo de produção de entreguistas, um fordismo de produção de entreguistas de esquerda e identitários e um fordismo de produção de entreguistas de direita. E o último critério que a gente pode utilizar para poder reconhecer esses agentes, aí sim, agentes oficiais, esses agentes realmente funcionários do financismo transnacional é justamente o jacobinismo. Por jacobinismo eu me refiro a esse radicalismo na defesa de certas agendas, essa intransigência que é característica daquelas pessoas que não têm nenhum compromisso, nenhuma responsabilidade com setores políticos, econômicos reais da vida brasileira. Então isso é fácil de você conseguir compreender. Por exemplo, quando você tem uma disputa entre um funcionário e um patrão, ora, tanto o funcionário quanto o patrão, eles naquele momento em torno de uma disputa salarial, eles podem ter uma visão que seja uma visão conflitante, o patrão quer pagar menos e o funcionário quer receber mais. Contudo, eles têm interesses que em alguma medida são complementares. O patrão precisa do funcionário para poder tocar a empresa e o funcionário precisa do emprego. Então nenhum dos dois, via de regra, vai adotar uma postura completamente radical, completamente jacobina. A tendência natural é que se procure algum tipo de conciliação. Por quê? No final das contas, se ambos adotarem uma postura jacobina, a empresa do dono da empresa vai fechar porque ele não vai ter funcionário, não vai ter como tocar o negócio e o empregado vai ficar desempregado, vai perder o emprego. Então, existe uma espécie de uma prudência, uma moderação, uma temperança que é inerente da política real, da política responsável, que é ancorada na realidade. Agora, quando você é empregado, funcionário de um grupo político que não está dentro dessa sociedade, um grupo político estrangeiro, alienígena, que pouco se importa se vai ter Brasil, se não vai ter Brasil, se isso aqui vai ter 50 guerras civis ao mesmo tempo acontecendo. Pelo contrário, gostaria que isso acontecesse porque quanto mais enfraquecido e quanto mais fragmentado for o país, mais fácil é para eles rapinarem aqui o nosso país, a nossa sociedade. Então, quando uma pessoa é vinculada a um grupo estrangeiro àquela sociedade, e ela assenta a sua ação política apenas em diretrizes ideológicas e não em interesses reais, ela pode ser absolutamente radical, ela pode ser absolutamente jacobina. Então, não existe a necessidade, por exemplo, de se encontrar uma espécie de um ponto de conciliação, um ponto de acordo entre o comunismo e o liberalismo. Ora, o comunismo ele é absolutamente infenso, ele é excludente ao liberalismo, para você chegar lá no objetivo do mundo maravilhoso, encantado do comunismo, não tem como você fazer isso através de uma via liberal, a mesma coisa vale para o liberalismo, para você chegar na sociedade e mercado, aquela coisa linda, fantástica, o mágico de Oz, você não consegue fazer isso através de um caminho comunista. Então, quando o debate ele é unicamente ideológico, existe essa possibilidade da radicalização e do jacobinismo absoluto, que é justamente aquilo que a gente observa, tanto nos setores identitários, quanto nos setores ancapes. A gente observa que não existe nenhum compromisso para conciliação, que eles estão sempre esticando a corda da maneira mais radicalizada, da maneira mais irresponsável possível, e também a gente observa que eles não têm nenhum tipo de problema em defender agendas, em defender medidas que se implementadas simplesmente implicariam na destruição do país, que é obviamente o que a gente está observando agora com essa questão do assim chamado marco temporal. Estou gravando esse vídeo aqui antes da votação, estou gravando esse vídeo na quarta-feira no dia 7 e eu ainda não sei qual vai ser o resultado da votação no STF em torno da questão do marco temporal, mas obviamente se o STF mantiver a sua coerência em relação à sua subalternidade a essa agenda transnacional, a tendência é que ele vete o marco temporal e estabeleça como terra indígena o Brasil inteiro, então amanhã ou depois você pode ter sua casa tomada por algum camarada fantasiado de índio tranquilamente. Pois bem, essa é uma medida que se levada ao seu limite simplesmente inviabiliza a existência do país. O que vai acontecer? Se você tiver um dinheiro por exemplo você investir numa fábrica, qual o sentido de você colocar milhões comprando um terreno, fazendo uma obra complexa ali em um determinado local, se durante o processo de construção pode surgir aí uma tribo que há não sei quanto tempo atrás ela tem vestígios de que houve algum habitante ou então pode-se inventar uma história qualquer, existe uma ligação afetiva com aquele local, qualquer coisa do tipo, você enterra ali um fóssil de guaxinim ali naquele terreno e você fala ó, isso aqui foi usado no ritual, inventa-se uma desculpa e aí a obra é embargada, a pessoa que está fazendo aquele investimento vai perder aquele investimento, tudo vai ser colocado abaixo e a pessoa vai simplesmente ter um prejuízo monumental. Qual vai ser o investidor, qual vai ser o empresário brasileiro que vai arriscar colocar dinheiro em qualquer coisa no país com esse nível de insegurança jurídica? Nenhum. Então é uma medida que ela é absolutamente infensa, antagônica à própria existência da economia no país e só grupos que são completamente deslocados da realidade política do país poderiam tomar uma medida dessa natureza. O que deixa evidente aqui que esse tribunal superior que nós temos aqui que supostamente deveria ser o guardião da nossa Constituição na verdade guarda interesses que não são nem os interesses da sociedade de ter uma ordem jurídica nem os interesses políticos aqui do nosso país. Então aqui eu espero que eu tenha conseguido fazer um mapeamento geral para vocês de como que o financismo transnacional ele envenena, ele contamina e ele se faz presente, ele subalterniza o nosso ecossistema político. primeiro de uma maneira mais superficial e indireta através da cooptação através da pressão através da ameaça através desse convencimento ideológico depois através do seu apoio condicionado que é dado para esses grandes grupos políticos que tem interesse em dominar a política nacional e acabam sendo devorados pelo financismo e terceiro de uma maneira mais orgânica com os seus próprios operadores que aí se orientam ideologicamente pelo ancapismo que é esse ultraliberalismo jacobino niilista de direita e o identitarismo que é a mesma coisa só que no flanco canhoto. Então era basicamente isso que eu tinha para falar com vocês eu vou dar prosseguimento a essa nossa série num vídeo posterior falando aqui de algum outro tema de algum outro aspecto que seja inerente essa grande ameaça que é colocada essa verdadeira espada de dâmacos que é colocada sobre a cabeça do nosso país que é o ancapismo identitarismo tá então novamente peço a vocês aqui caso vocês tenham gostado do vídeo que vocês curtam o vídeo que vocês se inscrevam aqui no canal verifiquem a inscrição de vocês o dia desse eu fui pegar o celular do meu pai e meu pai estava desinscrito aqui do canal então verifiquem a inscrição de vocês e um outro pedido importante aqui que eu vou fazer só para quem está acompanhando esse vídeo até o final são pessoas que naturalmente têm um interesse maior nessa questão eu peço que vocês considerem eventualmente entrar nessa briga com a gente de vez em quando eu acompanho aqui alguns comentários de inscritos aqui no canal pessoas que assistem que acompanham o canal e eu vejo comentários de muita qualidade eu vejo que são pessoas pessoas que têm um potencial que têm uma capacidade de articulação que têm uma capacidade de entendimento da realidade que poderiam estar dando uma contribuição maior nessa nossa luta essa nossa messe aqui é uma messe gigantesca e os nossos operários são poucos então se você realmente tem esse amor pelo país se você percebe essa grande armadilha esse grande abismo para o qual o nosso país está se dirigindo talvez seja o momento de você pensar em criar uma página na internet ou então eventualmente ter um canal se você tiver essa cara de pau que eu tenho de botar a cara aqui a tapa para poder defender aquilo que é necessário ser defendido ou então criar uma conta no Twitter enfim dar alguma contribuição para o nosso país porque o Brasil ele é no final das contas o nosso território não apenas físico mas ele é o nosso território espiritual é aqui que os nossos pais os nossos avós pelo menos da maioria de nós escolheram para viver foi aqui que toda a nossa ancestralidade foi construída então nós temos um dever moral de defender esse nosso país essa nossa nação maravilhosa era basicamente o que eu tinha para falar com vocês agradeço quem me acompanhou aqui até o final e como sempre acima de tudo viva o nosso lindo e maravilhoso Brasil Brasil